Marol vai passar o tempo a tua família Marol vai passar o tempo a tua família Marol vai passar o tempo a minha Olha, 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 sai, sai, sai Pô, o que que ele usa aí? Pô O que é isso gente? Ô totó, isso aqui é totó O que é isso gente? Vai, minha torta Quem é da tua turma? Quem é da tua turma? Eu sou do meu amor Quem é da tua turma? Quem é da tua turma? O que é da tua turma? O que é da tua turma? O que é da tua turma? Vai, vai Só bota em cima de alguma coisa Ou então prende em cima Vai Olha, isso aqui é de brincadeira Olha, ele vem com a tua turma Faz a tua turma Faz o trator, Marcos Totó não viu Faz o trator já, pô, velho Faz o ex-peito Meu preço é o maçassiste Meu preço é o maçassiste, hein Meu preço é o maçassiste, hein Pô, maçassiste no xe-xer Faz o trator o dia todo, gente Faz o trator O que é da tua turma? Faz o trator, mano Faz o trator, mano Faz o trator, gente Vai, dá, dá. Sucesso! Checha, dança aí, checha Dança aí Bicha, bicha, bicha Beleza Beleza Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo